Tchau, tranquilo, vocês podem subir Jorge Turco, Jorge Turco, tem Lá tem capo pra nós jogar bola E se quiser lá também tem as quadras O morro lindo todo asfaltado Até lá na caixa Vai, Tchau! Valeu, papai! Ó, breve, breve Som novo do papai, hein? Cadê o Júlio? Só pra botar uma pressãozinha pra sair o som Que interessa chorar? Eu aprendi com o Fiel essa parada Ele fez o convite e jogou na Daqui a pouco a música era melhor Mas a parada saiu, a pressão funcionou A gente pode saber com o produtor agora